Will Smith deu um tapa em Chris Rock no palco do Oscar 2022, que acontece na noite deste domingo 27, em Los Angeles. O humorista fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, mulher do ator, estar parecida como uma G.I. Jane, uma versão feminina dos marines americanos, por causa de sua careca. Jada já falou abertamente sobre ter uma condição de perda de cabelo. Will, indicado ao prêmio de melhor ator por King Richard, criando campeões, correu para o palco, deu o tapa em Chris e então gritou duas vezes a plenos pulmões de seu lugar da plateia. Mantenha o nome da minha esposa fora da porra da sua boca. O humorista ficou estupetado e Lupita Nyong, que estava sentada ao lado de Will, ficou assustada.